Fazemos esforço para conduzir nossas deliberações imparcialmente e basear nossas decisões em evidências factuais e análise objetiva. Os mercados fora que certamente refletiram e aumentou a expectativa que o Fed, que está apoiado pelo novo presidente do GOA, Donald Trump, é mais propenso para aumentar as taxas de juros neste mês. Alistair McIntyre-Ferranwell Os lançamentos de dados mais influentes desta semana são os dados de folha de pagamento que estão por vir na sexta-feira. Os mercados esperam de uma subida das taxas de juros pelo Fed em março. Será que os dados da folha de pagamento decepcionantes podem causar o impacto na subida das taxas de juros em março? Quando se trata de lançamento de dados de folha de pagamento não agrícolas do GOA por últimos 12 meses, pensamos que este fator não deve impedir ao Fed continuar a realizar as suas políticas das taxas de juros. O que é interessante é que podem ter impacto não necessariamente mudanças nos dados de folha de pagamento não agrícola. Isso pode ser o conjunto de dados muito fraco de salário médio por hora numa base mensal. Caso se estes dados serão significativamente fracos, então provavelmente isso poderá ter impacto. Se olharmos para a expectativa dos mercados Forex nas taxas de juros em março pelo Fed, podemos ver que a mesma aumentou de a cerca 22% para meados dos 80% que vimos no fim da semana passada. Então os mercados Forex certamente refletiram e aumentou a expectativa que o Fed, que está apoiado pelo novo presidente do GOA, Donald Trump, é mais propenso para aumentar as taxas de juros neste mês. Esperamos que a reunião do BCE não vai trazer qualquer mudança para o programa de flexibilização quantitativa do BCE. Qual é o motor principal desta semana e será que existe algum risco de Frexit? Eu acho que quando se trata das reuniões do Banco Central Europeu, não esperamos grandes surpresas por vir. Eu acho que além dos mercados de ações, mercados Forex e mercados de títulos, o maior interesse poderá causar a sessão de perguntas e respostas com o presidente do BCE, Mario Draghi. Um dos aspectos-chave curiosos no estabelecimento em prática da flexibilização quantitativa é obviamente a facilitação do dinheiro através dos bancos para o ambiente de negócio e comunidade. Em seguida descobrimos que os mercados de ações na Europa e mais globalmente possivelmente têm sido maiores beneficiários de todo o dinheiro extra. Então agora é possível que eles estão à espera de estabilidade do mercado, talvez eles sentem que há qualquer espaço para flexibilidade, para mudar este programa de flexibilização quantitativa. Sem dúvida que haverá questões sobre a política da Europa e neste momento a imagem política francesa está a ser analisada mais amplamente. Poucos países ao redor do mundo têm a semelhante satisfação dos eleitores com a maneira de executar o governo atual. Este país está um pouco sob a pressão e o desejo para mudanças é muito evidente, não apenas na França, mas em toda a Europa. Relativamente às preferências da Marine Le Pen, claro, é uma questão muito maior. Analisando a imagem política na França, eu acho que a mesma é mais armada e preparada para o descontentamento dos eleitores, em comparação com o Brexit que ocorreu no Reino Unido e à véspera das eleições no Geoá. Finalmente foram registados os ganhos na Yen na base das tensões na Coreia. Acha que as tensões geopolíticas serão o maior motor para o par de moedas nesta semana? Eu acho que as guerras de moedas têm sido por um longo tempo, considerando fatores como a taxa de juros baixas, tentando melhorar a atratividade das moedas. Mas com as taxas de juros tão baixas e no caso da Yen às vezes até negativas, então esse objetivo foi facilmente atingido e houve uma migração para o imposto corporativo, que parece ser uma das questões principais neste momento relativamente à qual região vai se tornar mais atraente. Eu acho que na Ásia existe série de questões envolvidas e obviamente o facto que o primeiro ato de novo presidente do Geoá, Donald Trump, foi confirmação da saída do Geoá do Acordo do TPP, que sem dúvida teve um impacto na China. Mas com o surgimento das tensões na Coreia do Norte e Coreia do Sul, também vimos que o Yen japonês reagiu para isso. Claro que podemos notar que houve uma mudança no par dólar-euro se usarmos isso como um barómetro. Desde meados de junho de 2016 até basicamente ao início do ano de 2017, podemos observar que o par dólar-euro aumentou por quase 20%, mas durante os últimos dois meses o par já diminuiu para 6%. Seria interessante de ver quanto mais suporte haverá no nível 1,12, que é o indicador-chave neste momento. Alastair, obrigada pela sua análise. Neste momento é tudo. Para atualizações mais recentes e exclusivas no mercado Forex, volte a clicar para a Ducascope TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri